DJ Vitor Pai Dando ar da graça hoje aqui no programa Porque hoje é quinta E hoje tem agora Toshiki E hoje vai ter Muita música Disco Olha aí Pode ligar pra pedir música Mentira, ninguém pode ligar pra cá pra pedir música não Deixa que o repertório é com o Vitor E você não vai pedir música Para com isso 10 horas e 56 minutos Quem foi que disse que no programa da comunidade Só tem música às sextas Não é a Nina, não DJ Vitor Pai vai ficar com a gente hoje Durante todo o nosso programa da comunidade O Ivan Nascimento está brigando comigo Porque eu só sei o passo Mentira, que essa aqui eu nunca fiz Eu passo cobrinha Olha aí o DJ atrás Tá vendo? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele Pra ver como é que está a agenda de shows Onde é que ele vai tocar Mas você já sabe que ele está tocando aqui Carlinhos dança também Quem é que não dança, né? O Jean já está ali também Ciclosana Fota a net, Carlinhos Hoje o programa está diferentasso Porque hoje a gente tem o Agora Tô Chique Hoje a gente tem uma transformação Pra mostrar pra você Hoje a gente tem o Jean Carlos Que já está aqui todo bonito E a gente também tem entrega de prêmios Hoje aqui no nosso programa da comunidade 10h57 Olha só quem é que está aqui comigo Vem cá, Carlinhos Guardar aqui o script da pessoa, né? Que a pessoa imprime o script Deixa aqui de qualquer jeito Tudo bom, Antônia? Tudo bom Estava assistindo o programa ontem Ganhou duas cortesias já da Ed, né? Já Tu come salada? Como? Come salada? Como? Mas além de salada Tu come frango, come carne? Como, sim E tem vontade de conhecer assim Uma comida vegetariana? Uma comida natural vegetariana? Tenho Vai conhecer Vai conhecer lá na Ed, sabor natural Está aqui, olha Ganhou dois vale-almoços Lá pra Ed Já pode ir hoje Quem que você vai levar, Antônia? Meu esposo O que é o nome dele? Laura Henrique Ele veio? Não, hoje ele não veio Está em casa Manda um beijo pra ele ali Beijão, amor Amor Para Põe uma música romântica, Vitor Tem música romântica aí? A gente põe logo o pobre do DJ aqui Pra ir enrascada, né? Põe uma música bem romântica Pra poder, Antônia, fazer uma declaração de amor Pro humor dela Faça pro seu que eu faço pro meu Que eu não deixo ninguém sozinha no barco Eu já invento logo também De fazer a declaração de amor pro meu marido O marido tá em casa Olha aí, ó Diga Vitor Paz Diz pra ele Diz tudo o que você sente por ele Pro seu marido Diz Vou, te amo muito Espero que você seja sempre do jeito que você é Feliz Paracõezinhas explodindo aqui Mó, ela te ama muito, viu? E vai comer comida saudável lá na Ed Sabor Natural Olha aqui, gente Porque lá na Ed A Ed, ela faz comida com amor Com paz Com saúde Com tranquilidade O lugar, assim, é maravilhoso Eu que tô te ouvindo, Ivã Tô te ouvindo Tô te ouvindo Tá tentando falar contigo aí, Vitor Olha Antônia, tá aqui Vai hoje comer ou vai marcar? Vai depois Eu vou marcar Vai depois? Quem mais tem em casa? Pode mandar beijo pra todo mundo Tão os meus filhos me assistindo Fernanda Fernando Luiz Minhas primas Meus familiares E eu quero mandar um beijo Lá pro meu colégio Tu é professora? É professora? Não Eu estudo Estuda? Então manda um beijo pra escola, vai Eu quero mandar um beijo pra todos os meus amigos De lá do Fábio Lucena Do senador Fábio Lucena E principalmente com a tia que vende gindim lá Como é? Ela pediu A tia que vende gindim Ela pediu pra mandar um beijo Como é o nome dela? A tia da dindim A tia do dindim A tia do dindim A tia do dindim Um grande beijo pra todo mundo da escola Fábio Lucena Um grande beijo pro morro da Antônia Um grande beijo pra família toda da Antônia E um grande beijo pra você que tá aí do outro lado Fica ligado com a gente Obrigada, Antônia Um grande beijo pra todo mundo Olha só Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade São 11 horas em ponto Diretor, me dê um comando E eu não captei o teu comando, diretor Me dê um comando de novo Não tô te ouvindo, diretor Tá falando com... Acho que tá falando com o ponto do Vitor Fala aí, diretor 11 horas em ponto Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Agora eu tô te ouvindo Vai, meu amor Descabe logo, meu filho A gente tá no ar, diga Ah, ok Vamos lá Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos trazer pra você os destaques do nosso programa de hoje Olha só o que a gente vai trazer pra você, viu? Fica ligado que a gente vai trazer Polícia apreende 15 quilos de cocaína dentro de carro no porto da capital A droga seria levada para o estado do Pará Ninguém foi preso Mas a polícia conseguiu apreender os 15 quilos de cocaína A gente vai saber direitinho aí como é que essa droga foi localizada, identificada A gente já vê aí a Cadela Vênus, né? Que foi quem fez a identificação da droga E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Continua ligado com a gente que a gente também vai trazer pra você Filho do prefeito do município de São Paulo de Olivença É preso, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas Em Manaus Olha só que situação Filho do prefeito Filho do prefeito de São Paulo de Olivença Destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Mulher é morta com 4 tiros Ela saiu pra comprar churrasco no Amazonino Mendes Zona leste da capital Que foi abordada e acabou morrendo no local É destaque de polícia É o homicídio que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado Outro homicídio que a gente também traz É um homem que é morto Ele foi morto no conjunto Viver Melhor Zona Norte da cidade Olha aí, a gente vai trazer esse destaque pra você que tem do outro lado Homem é morto no conjunto Viver Melhor Zona Norte da cidade A delegacia especializada em homicídios e sequestros Vai investigar o caso Ainda não se sabe quais foram as causas desse homicídio Mas a gente vai trazer pra você aí mais esse destaque aqui no nosso programa da comunidade Esses e outros destaques ainda nessa edição do programa você vai acompanhar A gente também vai trazer no interior No interior padrasto é preso suspeito de abusar sexualmente denteada Desde os 8 anos de idade Em Parintins Já pensou nisso? Hoje ela tem 14 Sabe o que é isso? Passar a vida inteira sendo abusada pelo padrasto Hoje ela tem 14 anos E ela é abusada desde os 8 Olha só que tristeza Olha só que tristeza Que a gente traz pra você que tem do outro lado São 11 horas e 3 minutos A gente ainda tem hoje no nosso programa da comunidade também O nosso quadro Agora Tô Chique Nós temos as roupas da Ian Confecções Dando ar da graça aqui Hoje o nosso agora premiado vai trazer pra você o super look da Ian Confecções Eu também estou de Ian Confecções hoje aqui no nosso programa da comunidade Lembrando você aqui do outro lado Lá atende a todos os gostos Esse vestido branco tá lindo Tá? Então hoje o programa tá cheio de coisa nova Tá cheio de coisa legal Tem o look da Ian Confecções O nosso agora premiado Tem o resultado da transformação no quadro Agora Tô Chique Ontem o Jean Carlos estava lá na Marechal Junto com o Bruno Fonseca E a gente vai ver como é que a Marinette ficou E tem também o DJ Vitor Paz Hoje aqui no nosso programa da comunidade Fazendo muita música A gente vai pro intervalo e volta já já Vitor Paz É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Seguindo a ter vida no colo Sorrindo